Hoje no Menino 3D vamos falar sobre aquele coração que foi impresso em Israel, todo mundo ficou sabendo. Mas será que é implantável? A resposta é não. Ainda não é implantável. Sim, o coração impresso é orgânico e feito à base de células, porém ainda não é implantável. Mas há esperança de que podem dar início a fazer implantes em animais. O problema ainda é a resolução, ainda imprimir vasos. Ainda tem o problema de ensinar as células, além de contrair, que elas já conseguem fazer isso, ainda precisam bombear, que ainda não chegaram aí. Hoje o que é possível com a impressão 3D para a área de saúde é imprimir, por exemplo, um biomodelo. Isso aqui é um coração que representa uma anatomia real de um paciente específico. Isso ajuda o cirurgião a fazer estudos sobre aquele paciente, preparar para a cirurgia. E também você pode usar os biomodelos para você também fazer o processo de guias cirúrgicos. Estamos evoluindo com a impressão 3D no mundo afora e você pode ver que o nosso futuro é imprimir os órgãos já para transporte. Não deixe de deixar seu comentário e não deixe de curtir. Muito obrigado!